O que é que você não fala comigo, Otávio? Que número é esse que você tá me ligando? Você tá bem, Nandê? Esperei ontem a noite inteira. Esperei você ligar pra eu me despedir. Benfica! Angela! A senhora tem alguém que a gente possa ligar pra vir te buscar? Não podemos ligar pro senhor Diogo? Quem? Foi a sua primeira vez? Foi o meu primeiro tudo. Meu banheiro só tem lagartixa. Minha cozinha só tem formiga. Putz, tem coco, né? Eu tenho alergia. Mas a berinjela tava ótima, tia. Tio, como é que você vai se envolver com uma mulher que tem o dobro da sua idade? Minha paciente! Quando a gente estiver junto, vamos deixar o mundo do lado de fora. Meu ventilador não ventila. Não vou deixar meu filho ser joguete na mão de uma quarentona deprimida com histórico suicida. Meu violão desafina. Meu café já foi mais quente.